Como que é? Como que é a música do Christian? Não funciona! Cala a boca! Eu vou começar meu vídeo! Quem deu isso aqui pra você? Eu vou começar meu vídeo! A caneta não funciona! Quer subir você? Eu quero... Você já tá subindo! Mas... Eu quero fazer um delineado! Sai, Gabriel! Espero que minha calça tá caindo! Eu vou ficar nu! Vai, parça! Não tem combustível! Você acha que eu chegar no rolê como? Nossa! Que amor! Gente, que amor! Deixa mais amiga pro bairro! Vai mesmo! Vamos pro rolê aí, Gabriel! Vamos! Eu não chego no rolê não, amiga! Ai, você acha que de calma você vai chegar? Pô, eu tô muito pesada, Sarah! Chamou de gorda ao vivo! Gorda? Gorda é pouco porque tu tá! Tu tá imensa! Olha isso! Você brincar não passa nem no buraco dessa porta, garota! Fazer uma dieta que é bom! A boca! É sério! Agora a dieta vai ser forçada! Que não tem comida! O arroba tá nem entrando em você direito! Olha isso! Não tem mais comida! Essa bunda imensa! A gente sabe que a bunda é grande mesmo! Eu, hein? Ridícula! Fala, rapaziada! Conceição! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! E temos um sério problema acontecendo atualmente no nosso querido... Meu Deus! Brasil! Sabe o que eu parei pra vensar? Esse era o último Guaraná que tira na geladeira! Era o último! Parça! É apocalipse! Gente! Galera! Inclusive, você não sabe o que eu fiz! Fui no mercado! Comprei a caixa! Isso aqui, ó! Pra vender! Vai valer ouro daqui uns dias! Parem de ser burros! O que tá acontecendo é uma greve! Não é um apocalipse zumbi, não! Parem! Agora! Parem! Já! Deixem as coisas no mercado! Não precisa ir lá e comprar! Quer comer um Kit Kat? Compre um Kit Kat! Compre um Kit Kat! Não compre a caixa do Kit Kat! Tem mais gente que quer comprar! Uefa! Pelo amor de Deus! Vocês são burros! A gasolina não aumentou! O Gaidora tá indo abastacêcer! E tá acabando a gasolina! Não precisa disso! Chega! Oi! Tula Luana, presidente! Nós temos a mandioca! Vou votar em Babi Tatu! Babi Tatu para presidente! Faz a sua campanha! Meu slogan vai ser... Isso! Tudo começou... Com os índios! Esse meu Brasil tava na mão de gente legal! Porém, depois de um tempo... Vieram os portugueses! Cagaram esta m****! Não! Isso é muito sério agora! Com... Não! Isso é muito sério agora! Com todo esse problema na greve e tudo mais! Vocês sabem o que tá acontecendo! Que tá acabando as coisas no mercado! Tá acabando essas coisas todas! E a Gaera... Não é burro! E a Gaera tá culpando pra estocar leite! Caim em casa! Essas coisas! Precisa disso, gente! Pelo amor de Deus! Ninguém pediu a sua opinião! Tô aqui pra dar a minha opinião! Eu sou paga para isso! Tô fã... Sai! Tem demência? Tá acabando tudo no mercado e tal! E a pergunta que fica para todos nós! Você que está nos assistindo nesse exato momento... Você que está nos assistindo, você saberia sobreviver a um apocalipse zumbi? Não sei! Fica a questão no ar aí, ó! Nem tu sabe, não é? Eu não sei! E esse que eu vou descobrir agora, não é? Então hoje nós vamos fazer um quiz pra descobrir se nós conseguiríamos sobreviver a um apocalipse zumbi! Que é o que está acontecendo agora, né? Porque olha essa foto aqui! Vai falar que não é um apocalipse! Ou se tinha uma velha estranha me olhando no ônibus? Será que ela era canibal? Acabou! Mas sério! Vamos então fazer esse quiz! Já deixa o like pra vocês e se inscreva no canal se você não for inscrito! Porque tem vídeo todos os dias! Às 18h aqui pra vocês! Fechou? Eu já tô pronto pro apocalipse, na moral! Porque você sabe, né? Que a gente vai ter que começar a roubar assim, tipo... Acabar as coisas no mercado! Vai ter que sair pra roubar aí! Acho que eu já tô pronto! Preparado! Vou colocar inclusive minha roupa de uma casa de papel! Vou iniciar o quiz! Pera aí! Deixa eu colocar minha roupa de uma casa de papel! Bianca! Vamos responder esse quiz! Quero saber agora se eu conseguiria sobreviver a apocalipse! Vamos lá! Uma doença desconhecida transforma as pessoas em zumbis! As autoridades pedem pra que fiquem atentos! Você fica atento e já vai se preparando! Apenas desliga a TV e pensa que é mais uma besteira! Tipo assim, ah! Caguei! Ou você prepara a mochila com arma, suplemento e sai da cidade mesmo sabendo que o risco será muito alto! Prepara a mochila com arma, suplemento e suplemento! Você não ia fazer isso se tivesse assistido! Ia fazer isso sim! Ai que burro! Meu anjo! Se você tivesse assistido na TV e o cara falasse assim, é... Tem uma doença que é transformando as pessoas em zumbis em São Paulo! Saia da cidade com armamento! Você não ia sair dessa cidade! Bota aí! Vamos ver se eu não acertei! Você não sabe que você não tem armamento, garota! Próxima pergunta! Vai! Primeiro eu já sei que eu acertei! Vai! Você e o seu grupo de sobreviventes encontra um desconhecido precisando de ajuda! O que você faz? Você fica sentido, mas não pode ajudar porque sabe que o caos que tá acontecendo que requer frieza da sua parte! Você ajuda, mas não aceita levar pro seu grupo? Ou você ajuda e vai aceitando ele dentro do grupo? Ajuda e vou aceitando dentro do grupo! Dá zero pra ele! Eu sou uma pessoa legal, diferente do Gabriel, que ia cagar pra pessoa e deixar morrer! Qual objeto você escolheria? Shotgun? Shotgun! Odeio espingarda! Odeio espingarda! Odeio espingarda! Odeio espingarda! Odeio espingarda Fortnite! Péssimo! Um canivete! Um canivete talvez! Um saco de peso! Uma arma qualquer! Ou uma katana! Uma espada! Uma katana! Certeza! Vai ser a katana! Certeza! Vai pegar a espadinha! Olha só! Tch! Arme no lugar seguro! Comidas reme... Próximo! É porque eu lembro da comida, eu falei, pô! Arme no lugar seguro, eu ia ficar sem comida! Aí dá uma doença, uma gripezinha de... Tem um remédio bom! Troço! Você sabe atirar? Seis! Nem sei pegar uma arma, que é o meu caso! Ah! Já me viu? Médio! Acerta uns 40 metros! Muito bem! Na cabeça uns 80 metros! Sim! Sou incapacitado de atirar! Que é o meu caso! Médio! Acerta uns 40 metros! Tá! Você não sabe nem pegar uma arma! Eu também não sou nem uma otária que atira pra se investigar! Daria sim pra matar um zumbizinho! Ai que horrível! Essa é triste, eu não quero responder! Vai! Uma pessoa que você ama... Fala com ânimo! Uma pessoa que você ama vira um zumbi e quer te atacar! O que você faz? Letra A, Bibitato! Você corre! Letra B, Bibitato! Você... Se ela morre, eu morro! Letra C! Olho muito pra ela, pois a amo, mas acabaria matando! É isso aí! Letra D! É isso aí! É isso aí! Se tu tivesse com arma, não me dá tua mão! Aí tua mãe aparece aqui na porta do quarto igual um zumbi! E aí ela fala tipo assim, filha, eu te amo! Tu ia matar ela? Ia! É um zumbi! Não é minha mãe! Ai, 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 ai! Irrespira! É um zumbi! Não é minha mãe, é um zumbi, Gabriel! É a sua mãe! Não é um zumbi! Já aprendeu nos filmes? Não! Já assistiu Stranger Things? Mavaca! O que você ia fazer? Eu ia olhar e falar... Eu te amo! Sem coração! Sem coração! Próxima pergunta! Você assiste The Walking Dead? Não, mais ou menos sim! Não! Nunca assisti The Walking Dead, pois tenho medo! Qual o melhor lugar pra fugir? A. Hospital! B. Minha casa! C. Lugares abandonados! D. Supermercado! E. Shopping! Ia pro hospital, porque ia ter um lugar com suprimentos, não ia morrer de fome! Boa! Aqui ó, inteligente! É muito bom! Como você se classifica num combate corpo a corpo? Eu quero a moça dar recorde novo! Voltamos a apresentar o quadro Kiss! Como você sobreviveria, Bilitato? Eu quero saber! Próxima pergunta! Como você se classifica num combate corpo a corpo? Ataque! Letra A, ótima! Ótima! Letra B, regular! Letra C, péssimo! Letra D, bom! É isso! Eu sou muito boa na luta! Ai, sai de cima de mim, Gabriel! Sai! Ai! Você é boa! Sabe por que eu sou boa? Porque quando eu era pequena, eu brincava de imobilizar o meu irmão! E sempre quem ganhava a luta... Pode colocar! Você é boa! Muito boa! Muito boa! Boa! Em caso de correr a pé, você agu... Eu não aguentaria! Meu... Eu... Em caso de correr o morro! 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 Eu caio e morro! Vai! Posso correr quilômetros em alta velocidade? Eu aguentaria até umas duas horas! Cinco minutos no máximo! Pode colocar aí! É real! É real! Vão ser a lista! Quem em sã consciência vai correr quilômetros em alta velocidade? Meu! Ah! Agora corredor na mala pique! Infelizmente você não está muito preparado! Não! Não sobreviveria! Infelizmente não está muito preparado! Graças a Deus! Olha! Tá aqui! Vou dizer um comentário! Amei! Não! Não conta não! Vai no meu Facebook! Vai no meu Facebook! Mas é isso! Claramente eu ia morrer! É um ataque de invasão dos Facebookers! Ela está... Ela está... Sai! Facebookers aí eu estou com... Eu sou do Twitter! Sai! Você é do Twitter! Você é da onde? Eu sou do Twitter! Você é da onde? Eu sou do Twitter! Eu posso ficar! Tá disfarçado! Tá disfarçado! Tá bom! Tá bom! Você tem a chance de fazer uma publicação? O que você publicaria? Murro na pop! Lígia! Vamos! É isso! Apaziada! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou! Mete o dedo no like! Me inscreva no canal se não for inscrito! Tem vídeo todos os dias às 18 horas! Beijão para todos vocês! E... Valeu! Tchau!